E o governo brasileiro chega a este 10 de abril com uma extensa lista de entregas para a população de cada um de seus ministérios, órgãos e autarquias. De acordo com o governo, nesses primeiros 100 dias, recoloca todos os brasileiros no centro do planejamento, do orçamento e da busca pelas melhores políticas públicas.